Se a chuva cair no teu coração Se ele te machucou, depois te deixou Eu vou tentar chamar tua atenção Me amar, deixo eu correr A caminho do mar Eu amo você girl Você vai me amar Eu vou tentar chamar tua atenção Me chamar Vem pra mim, estou tão sozinho Vem pra mim, se quer um carinho Vou te dar o céu e as estrelas Esqueça Vem pra mim, se você sente frio no seu coração Ninguém ao seu lado, nenhuma canção Eu vou tentar chamar tua atenção Me amar, quando não tiver mais nada a perder Fugiu a esperança, cansou de sofrer Eu vou tentar chamar tua atenção Me chamar Vem pra mim, estou tão sozinho Vem pra mim, se quer um carinho Vou te dar o céu e as estrelas Esqueça Esqueça E vem pra mim Vem pra mim, estou tão sozinho Sozinho Vem pra mim, se quer um carinho Vou te dar o céu e as estrelas Vou te dar o céu e as estrelas Esqueça Esqueça E vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim, estou tão sozinho Vem pra mim, se quer um carinho Vou te dar o céu e as estrelas Vem pra mim, se quer um carinho Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Tem de ser feliz também Depois de farar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Tem de ser feliz também Nós dois Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós dois Nós dois Nós fizemos histórias Vou trocar-me no chão Vou trocar seus retratos Quero que você seja melhor Eu vou trocar seus retratos Eu vou trocar seus retratos E eu vou trocar seus retratos 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 E eu vou trocar seus retratos Onde o que eu sou se afoga Meu fumo e minha ioga Você é minha droga, paixão e carnaval Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem Você é meu caminho, meu vinho, meu vício Desde o início estava você Meu bálsamo benigno, meu signo Meu guru, porto seguro Onde eu vou ter Meu mar e minha mãe Meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo e minha ioga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu zen, meu bem, meu mal 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 Quando a gente se viva Alguma coisa nos unir Sem saber Coração Aonde quer que hoje eu vá Tenho sua mão Mesmo quando não está Você vem E o prazer Nasce do rock De nossas mãos Eu sorri Você ri E a gente vai levando assim Sem pensar Sem cobrar Sem querer saber Se é ou não Pra ficar Pra sair sem nada Sem nada Que fosse a nos unir E às vezes tento me enganar Tento fugir E me aguentar Outro alguém Eu venho em você Do jeito nosso Que marcou O meu coração Enlouqueço Nesse amor Que vindou Você vem E o prazer Nasce do toque De nossas mãos Eu sorri Você ri E a gente vai levando assim Sem pensar Sem cobrar Sem querer saber Se é ou não Pra ficar Pra sair sem nada Sem nada Que fosse a nos unir E é você bem E o prazer Nasce do toque De nossas mãos Eu sorri Você ri E a gente vai levando assim Sem pensar Sem cobrar Sem querer saber Se é ou não Pra ficar Pra sair sem nada Sem nada Que fosse a nos unir Você vem E o prazer E é sim do toque Tudo bem simples Tudo natural Um amor moreno Fruto tropical Fruto tropical Todas as cores Que eu puder te dar Toda fantasia Que eu puder sonhar Eu pensei Eu pensei Te dizer Te dizer Essas coisas Mas pra que Se eu tenho A música 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 É bem simples Sem nos complicar E bastante tempo Pra te amar Música 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 Amanhã Será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã Amanhã Redubrada a força Pra cima Que não cessa Adivingar Amanhã Mais nenhum mistério Acima Acima do ilusório O astro rei Vai brilhar Amanhã Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade A de imperar A de imperar Amanhã 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 Amanhã, está tudo esperança Por menor que pareça, existe é pra visejar Amanhã, apesar de hoje Ser a estrada que surge pra se trilhar Amanhã, mesmo que uns não queiram Será de outros que esperam Ver o dia raiar Amanhã, ódios aplacados Temores abrandados Será plenos Será plenos Amanhã Amanhã Eu saio dos teus mistérios Se chamas por mim Eu abro fogo Corpo a corpo como um duelo Da lua e do sol Te subo em disparada Te desço como gota leve Que desliza como água Molhando no sol Direto no olhar Te olho bem direto no olhar Te quero dentro do meu olhar Enquanto o amor se faz Direto no olhar Te olho bem direto no olhar Te quero dentro do meu olhar Enquanto o amor Enquanto o amor se faz Enquanto o amor se faz Romântica apaixonada Eu sou mais de uma e uma de cada Sabendo que sou a nada Te quero por perto Rolando em tapetes Como ondas que quebram além dos sonhos Onde o amor se esconde Real e completo Direto no olhar Te olho bem direto no olhar Te quero dentro do meu olhar Enquanto o amor se faz Direto no olhar Te olho bem direto no olhar Te quero dentro do meu olhar É quando o amor se faz Direto no olhar Te olho bem direto no olhar Te olho bem direto no olhar Enquanto o amor se faz É primeiro do meu olhar Enquanto o amor se faz Direto no olhar Te olho bem direto no olhar Te olho bem direto no olhar Te olho bem direto no olhar E nem você de mim E nem eu de você E nem você de mim Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra ter Quero ser feliz Tristeza não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra ter tristeza Quero ser feliz Vai, vai, vai tristeza Não precisa voltar Já sei Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra ter Quero ser feliz Vai, vai, vai tristeza Não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra ter E nem eu de você E nem você de você E nem você de mim E nem você de mim E nem você de mim Quero ser feliz Quero ser feliz Vai, vai tristeza Não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer Eu não tô aqui pra sofrer Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra ter Quero ser feliz Vai, vai, tristeza não precisa voltar Eu não tô aqui pra só ter tristeza Se me der um beijo eu gosto Se me der um tapa eu brilho Se me der um grito não calo Se mandar calar mas eu falo Mas se me der a mão claro aperto Se for franco, direto e aberto Tô contigo amigo e não abro Vamos ver o diabo de perto Mas preste bem atenção seu moço Não engulo a fruta e o caroço Minha vida é tutano, é osso Liberdade virou prisão Se é amor deu e recebeu Se é só o meu e o teu Verbo eu pra mim já morreu Quem mandava em mim nem nasceu É viver e aprender Vai viver e entender Vai compreender Vai tratar de viver Viver e aprender Viver e aprender A viver e entender E se tentar me tolher e aprender Viver e se tentar me tolher é igual Ao fulano de tal que tá aí Se é pra ir vamos juntos Se não é já não tô nem aqui Tchau, 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 tchau Amém. Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva tá Se você quer partir pra viver Por viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Contente eu voltaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo o coração E nela eu confessasse que sei O seu amor eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar Não faço o que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Ah, deixa essa boneca Faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor De amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina Menina Lina Eu te adoro Oh Menina Pura Com a flor Oh 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 Ah Sua boneca Vai mebrar Amor Mas viverá Mas viverá O nosso amor Oh 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 Meu bem Deixe essa boneca Faça-me um favor Deixe isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor De amor Oh Oh Meu bem Sua boneca Sua boneca vai quebrar A dor Mas viverá O nosso amor 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 Não, eu não posso acreditar No que vieram No que vieram me contar Que você tem ou terá E Todo esse tempo dividir Os carinhos e o amor Com outra pessoa Noites em claro eu passei Esperando a porta abrir E ver você chegar Com outra pessoa Tola Tola Não cumpri de Ter desculpas Para o amor Eram mentiras 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 O que posso te dizer É que a vida sem você Será vazia e triste Mãe, não posso admitir Que os carinhos que te dei Sejam pagos com mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Adeus amor, adeus amor Te dei amor e você só mentiras Adeus amor, adeus amor Te dei amor e você só mentiras Adeus amor, adeus amor Adeus amor, adeus amor Te dei amor e você só mentiras Adeus amor, adeus amor Te dei amor e você só mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar Na lua Na lua Na lua Na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor de tanto a gente se beija De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia A gente faz amor por telepatia Só pra deitar e rolar com você Com você, com você Nada melhor Nada melhor Nada melhor do que não fazer nada Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Olá, 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 olá com você Olá, olá, olá Olá, olá, olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Se você pensa em fazer chorar A quem só pensa em você Um dia sentirá Um dia sentirá Um dia sentirá Que amar é dor demais Meu jogo amor ao mel Teu coração que não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração que só ligar Um coração que só ligar O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao lar Meu coração que não é de papel O amor é lindo, eu sei Você não quis, jogou ao lar Por que fazer sofrer Por que fazer sofrer Por que fazer chorar Um coração que só ligar O amor é lindo, eu sei O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao lar Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel O amor é lindo, eu sei Meu coração que não é de papel A CIDADE NO BRASIL